Pessoal, tá muito parado, é na rua, depois tá achando um favor. Pessoal, tá muito parado, é na rua, depois tá achando um favor. Pessoal, tá muito parado, é na rua, depois tá achando um favor. Pessoal, tá muito parado, é na rua, depois tá achando um favor. Pessoal, tá muito parado, é na rua, depois tá achando um favor. Pessoal, tá muito parado, é na rua, depois tá achando um favor. Pessoal, tá muito parado, é na rua, depois tá achando um favor. Pessoal, tá muito parado, é na rua. Pessoal, tá muito parado, é na rua, depois tá achando um favor. Pessoal, tá muito parado, é na rua, depois tá achando um favor. Pessoal, tá muito parado, é na rua, depois tá achando um favor. Pessoal, tá muito parado. 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 Aplausos Aplausos Capês italiano Olhem na cima Como Restor ou Reltor Música A CIDADE NO BRASIL 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 BANDEIRA A CIDADE NO BRASIL 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 ... Parece uma crise Quem já recebeu pode começar as palmas comigo Vai aquiờ Ei! Você aí, me dá É Vitaleão Ei, você aí, Vitaleão Não tem nem curto, nem o real Não vai dar, não vai dar não Você vai ver a grande confusão Eu vou fazer bebendo até cair Vitaleão Se você fosse a aurora É o contrário, gente Veja só que bom que era Se você fosse sincero Agora Veja só que bom que era Eu preciso da cor, vai Me dá um acanilho, como o territador E a área que gerar, barros e assim valor Matou menos o nome que você tem agora Viva! Viva! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.